Você conhece alguém que já pegou o atestado médico falso? Você sabia que isso é crime? Pois é, gente, a Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso deflagrou nessa semana a segunda fase da operação colateral que teve como alvo uma quadrilha que falsificava a venda de atestados médicos. Três pessoas foram presas na operação, foram prendidos mais de 40 atestados médicos. Vamos ver mais detalhes dessa ocorrência na reportagem. Balança! Três pessoas foram presas nessa segunda fase da operação que recebeu o nome de colateral. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A investigação teve como alvo uma quadrilha especializada em falsificação e venda de atestados médicos em um presídio e em uma empresa na cidade. Por parte de algumas pessoas que venderam esses atestados, tanto para alguns detentos do presídio de São Sebastião do Paraíso, que apresentaram esses documentos no âmbito da execução penal para justificar alguns descumprimentos de pena, como também para alguns funcionários de uma empresa aqui do município que nos acionou assim que detectou os indícios de fraude nesses atestados médicos. As investigações começaram em maio. A polícia viu que os atestados tinham sempre as assinaturas dos mesmos médicos. Esses médicos foram chamados aqui na Polícia Civil e confirmaram para nós que não reconhecem as assinaturas, não reconhecem os carimbos que estão nos documentos e tampouco a caligrafia que estão nos atestados lá, confirmando, portanto, que esses atestados não foram feitos de forma legítima. Então as investigações começaram a se desembolar. Nós tivemos uma primeira fase dessa operação no dia 26 de junho e agora na última terça-feira, dia 11 de julho, nós deflagramos a segunda fase da operação efeito colateral ao todo. Foram cumpridos três mandados de prisão, sendo dois de prisão preventiva e um de prisão temporária. E fizemos também o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, totalizando já, além de aparelhos celulares que foram apreendidos, mais de 40 atestados médicos que foram apreendidos pela Polícia Civil e que agora estão passando por perícia e apresentando fortes indícios de que são realmente fraudulentos. Ainda segundo o delegado, a mulher, apontada como chefe da quadrilha, foi presa. A informação é que ela vendia os documentos por R$ 50,00 cada. Ainda segundo o delegado, os presos devem responder por crimes de associação criminosa, falsificação de documentos públicos e particulares, uso de documento falso, entre outros. Pelo que as investigações apontam, supostamente vendia cada documento por R$ 50,00 e inclusive nós já temos alguns elementos probatórios no inquérito como comprovantes de PICs enviados para ela, tudo exatamente nessa quantia. Portanto, ela estava vivendo, a gente acredita que ela estava vivendo dessa prática supostamente. Já são mais de oito indiciados no inquérito, tanto pessoas que compraram e utilizaram os documentos como aqueles que vendiam e os crimes que eles devem responder são associação criminosa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, uso de documento falso, dentre outros crimes que a gente ainda está analisando aí a possibilidade. As investigações descartaram a participação de funcionários públicos e dos médicos que tiveram os nomes envolvidos na polêmica. As investigações ainda continuam. Os supostos falsificadores tiveram acesso à papeleta do SUS com o timbre dos postos de saúde e hospitais que estão nos documentos. Alguns deles inclusive já carimbados, nós precisamos verificar se esses carimbos, alguns nós já verificamos que são falsos, foram copiados e outros podem ser verdadeiros, mas acreditamos que eles xerocopiavam essas folhas em branco para preenchimento posterior, inclusive já com timbre e alguns até xerocopiados com os carimbos já grafados ali. As investigações prosseguem aqui na delegacia de São Sebastião do Paraíso. É uma cara de pau, né? Os caras vão, montam uma quadrilha, começam a vender atestado médico para um monte de finalidade, para quem está preso, precisa ir na audiência, ah, não vou na audiência, senão posso ser condenado, eu ganho mais um tempo com isso, então vou levar um atestado médico, eu estou doente. Outro, ah, não vou trabalhar essa semana que eu vou para o Batuba, vou passear para a praia, opa, mais um atestado médico e assim por diante. Só que aí agora a casa caiu, né?